A carnista no mato com mosquito, puta fedor Me mostra que a luz no fim do túnel apagou Não acredito na paz no futuro O som da metralhadora me traz um crânio com a pá de furo Enquanto você tá sonhando com a justiça O moleque de doze, troca tiro com a polícia Pega o boy, arranca os dentes No sonho do videogame, toma cinco do PM É enterrado como indigente Outro corpo na mansão, pra mim é só o começo Sangue, lágrima, dinheiro a qualquer preço Criança gritando, dor, desespero Vendo a mãe tomando facada Arrastada pelos cabelos no porta-mala com capuz Agora é só Jesus, cadê a senha ou o padre? Abençoa a sua cruz, colaborou, falou dos filhos Me deixa vivo, leva tudo Menor, muito louco, fez outra viúva de luto No céu tem fogo, mas não é festa junina É a favela de cima, querendo ponto de cocaína Soldado do tráfico, carbonizado, rotineira Paisagem é o futuro da criança Sem cabeça e dentidade, a vitrine do crime Com carro, ouro no pescoço Atrai mais um moleque que o fogão sem almoço Não quero vassoura igual meu pai Vão ser tipo os mano da rua Invadi o condomínio, reita filho da puta E tia, seu filho, criado com afeto Tá no chão da UTI Sonhando com um médico mijado Cagado, ferimento do tiro, inflamado Gritando socorro pro enfermeiro Implorando pra ser medicado Eduardo, Dundum, Eric, 12, facção Não canto esperança porque não vendo ilusão Malote na mão, vigia no chão Pum, pum A luz no fim do túnel apagou A luz no fim do túnel apagou Caixão lacrado, bloco no doutor A luz no fim do túnel apagou Valote na mão, vigia no chão Pum, pum A luz no fim do túnel apagou Caixão lacrado, bloco no doutor A luz no fim do túnel apagou Valote na mão, vigia no chão Pum, pum Faz o caralho, não me deixa ter um carro Um bom tênis, comida Um salário, nascido pra passar fome Pô mão na parede pra sonhar com B.O. bem sucedido na Mercedes FHC Pega sua arma, seu crato e vai pro inferno Borbulha na colher e faz presença do seu neto Quem sabe o excluído Invada sua fazenda, te dê facada, te põe uma venda E assim você entenda que por dinheiro ladrão Pega o galão de gasolina, incendeia a criança De seis em sua família que não tem livro Na favela, biblioteca Sem centro cultural, só estilete na cara, na cela Quantos mais transformados em carniça no mato Decapitado, o sol gemado, torturado Por um real, um papel, uma grama Sempre por migado, meu povo desfigurado Na ambulância Condenados ao segundo grau no máximo A faxineiro a gritar assalto pro empresário Quatro da manhã esmagado no buzo até o centro Pra no final do mês não ter um grão de alimento Ninguém queria tá matando o gerente no banco Nem no flat, proporcionando pânico É que uma hora cansa o cheiro de esgoto Barraco na margem do rio Onde boi o rato morto Pro meu povo não tem arquiteto Juízo ou empresário É só o tio que vende bala e passa embaixo da catraca Ou o traficante descarregando seu rifle fal Ou a puta no motel fazendo sexo oral O projeto mais cola a cada quatro presídios Deu 180 mil presos, resultado atingido Só prevejo pós chorando, cena de terror A luz no fim do túnel, pum, pum, apagou A luz no fim do túnel, pum, pum A luz no fim do túnel, pum, pum Caixão lacrado, toque no doutor A luz no fim do túnel, pum, pum Calote na mão, vigia no chão, pum, pum A luz no fim do túnel, pum, pum Caixão lacrado, toque no doutor A luz no fim do túnel, pum, apagou Calote na mão, vigia no chão, pum, pum A luz no fim do túnel, pum, pum A luz no fim do túnel, pum, pum, pum A luz no fim do túnel, pum, pum, pum A luz no fim do túnel, pum, 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 pum